Vamos te agradecer, ao convés do nosso convite de doutorão, ao convés do nosso ex-prefeito Silvio Sair, os vereadores do Serasa, o Guilherme, o Rodrigo, o Mauro, o André, o Presidente da Câmara, o irmão Caribeira, o André de Cumpr, nós agradecemos vocês que estão aqui e eu convido agora a todos para que possam ir para o repertório para ser servido as comidas típicas da festa de mina, todos poderão se servir, fiquem à vontade, todo parte, vamos embora, vamos então agora lá para o repertório, para a gente comer e continuar a festa, o sol é estar aqui, todos a dançar, fiquem bastante à vontade. É isso aí, o Arraiá, o Centro de Convenções do Gandá do Sul, tarde dessa quarta-feira, 21 de junho de 2017, uma transmissão, primeira-dama Goretti passou aí, uma transmissão gratuita voluntária da Sociedade Coeta Jandaense, ó ela aí ó, a caráter, agora o pessoal vai fazer um lanche, pipoca, doce de as cobras, doce de batata, quentão, chá, aqui os vereadores estão presentes, né, o Ciro Albiere, vice-prefeito, Milton Lopes, é, Lauro Júnior, Erasmo, permite, o presidente da Câmara, André Sade, também que vota presente, é isso aí, é, Michel Mixa, da TV Câmara, transmite ao vivo as sessões da Câmara Municipal de Andá-Sul, é isso aí, amigo, é, Michel Mixa, pessoal, aqui ó, aqui ó, aqui uma jovem senhoras, aqui ó, é isso aí, fui! E aí